Chegou a hora de inverter os papéis, dessa vez com indicações de romance com professora. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você gosta de um romance onde os papéis são invertidos comenta aqui embaixo, porque assim eu entendo o estilo de dorama, que você gostam de assistir e trago mais indicações assim. Lembrando que se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro das melhores indicações de doramas. Começando hoje logo de cara com um romance maduro, que praticamente não tem cenas de beijo. Essa é uma história de queima lenta sobre uma professora exemplar, que ama trabalhar dando aulas de matemática em um colégio prestigiado. Dentre seus alunos existe um jovem estudante extremamente introvertido, que aparenta ser um aluno problemático, estando frequentemente entre os piores da classe, ele passa seus dias isolado, sem nenhum amigo com quem conversar, preferindo tirar fotos com sua câmera em vez de interagir com aqueles ao seu redor. Porém, por trás de sua fachada de garoto problemático, ela enxerga seu potencial e fica determinada em ajudar o rapaz. Com o tempo, as notas do jovem começam a melhorar, mas seu sucesso em matemática faz com ele se meta em uma série de problemas totalmente inesperados, depois que surge um rumor alegando que a professora de matemática estava envolvida em um relacionamento romântico com um de seus alunos. Quatro anos depois ambos se reencontram determinados em destruir o sistema corrupto da escola e recuperar a reputação dela como professora. O romance da meia-noite é uma das novas produções que chega em maio, e seria mentira dizer que não estou ansiosa para assistir, afinal o protagonista dessa série é um belo de um colírio para os olhos. O drama gira em torno de uma professora de coreano, que dez anos atrás ajudou seu aluno encrenqueiro a entrar em uma universidade de prestígio. Por causa disso, ele se apaixonou por ela e, desde então, nunca esqueceu, mesmo estando longe. Dez anos depois ele abandona seu emprego em uma grande empresa bem-sucedida, para se tornar professor de coreano em sua antiga escola, e lutar por seu amor. Devo confessar que histórias assim me deixam com um sorriso de banana no rosto, então se assim como eu, você também gosta de histórias assim, comenta aqui embaixo o que achou da premissa dessa mais nova produção, porque na minha opinião S. Dorama está com cara de que vai ser um sucesso. Meu estranho herói, segue um estilo bem similar de nossa indicação anterior, girando em torno de um homem que, quando era um estudante do ensino médio, foi injustamente acusado pelo seu primeiro amor de cometer violência. Por causa disso ele foi expulso da escola, e agora leva uma vida confusa, onde nada parece dar certo. Depois de acidentalmente, se reencontrar com seu primeiro amor, ele descobre que ela se tornou professora na antiga escola que ambos estudavam, e por isso decide voltar a estudar na mesma escola, determinado em se vingar dela. Mas o que ele não esperava, era de que ao fazer isso, velhos sentimentos iriam ressurgir. Não vou negar que Maestra, é um dos meus doramas originais da Disney preferidos, porque aqui temos uma história diferente do comum, repleta de mistério, romance avassalador, e uma trama mais no estilo obscuro, com protagonistas fortes e complexos. A protagonista dessa história é uma maestra famosa, que durante vários anos, apresentou inúmeras orquestras no exterior. Após passar vários anos morando fora, ela decide retornar para a Coreia, e fazer sua última orquestra antes de se aposentar. Mas à medida em que a história avança, segredos obscuros são revelados, enquanto em paralelo uma série de assassinatos começa a ocorrer em torno dela. Vale dizer que o romance não é o foco principal nessa trama, afinal a protagonista está casada, e por isso demoram vários episódios até ela finalmente dar uma chance para o protagonista, mas os poucos momentos românticos, te farão desejar que ela peça o divórcio o mais rápido possível. Lição do amor, é um dorama mais quente que água fervente, por isso estejam preparados, e não assistam com as crianças por perto. A trama segue um estudante do ensino médio talentoso, e rebelde que sempre consegue se livrar de problemas devido ao fato, de que sua mãe detém um poder considerável na escola. Porém sua vida muda, quando uma nova professora entra na escola. Uma mulher justa que se torna alvo dos valentões, depois que tenta impedir, que os alunos importunem cruelmente uns aos outros, e se metam em confrontos físicos. Certo dia, enquanto fazia uma pausa na sala de música, e tocava piano para se tranquilizar, ela acaba sendo confrontada por um de seus alunos em Crenqueiro, que confessa nutrir sentimentos por ela. Sentimentos os quais ela também sente, e assim os dois, começam a ter um caso proibido. Vale dizer que essa é uma produção onde a protagonista parece um robô sem emoções, enquanto o protagonista é apenas mais, um valentão do ensino médio. Mas à medida que a história avança, você ficará surpreso com a profundidade emocional de cada personagem, e de como seus passados afetaram seus futuros. Me Encontre Depois da Escola É um dorama bem polêmico, porque a história tem início anos atrás, quando uma professora substituta começa a trabalhar em uma escola para meninos, e meninas. Ela é uma mulher muito bonita, e por isso não demora muito para que ela, se torne popular com os novos alunos, que são todos fascinados por ela. Sendo um deles nosso protagonista, um jovem estudante do ensino médio, que aos 15 anos se apaixonou pela sua nova professora. Alguns anos depois, ele se reencontrou novamente, e agora ela está em um relacionamento com um homem bem-sucedido com quem espera, se casar um dia, embora ele quase nunca esteja por perto devido ao seu trabalho. Mesmo que ela esteja comprometida, nosso protagonista percebe que os sentimentos que vem nutrindo por ela ao longo desses anos se transformou em amor, e tenta expressar suas emoções por ela. Inclusive pra você que está em busca de novas indicações, trouxemos no nosso último vídeo do canal, uma lista apenas com indicações dos novos doramas chineses que chegam em maio, e o link do vídeo está na descrição. Bom em provocar, é a continuação de um dorama japonês de mesmo nome que estreou esse mês. Como na maioria das produções escolares japonesas, temos aqui um romance fofo sobre um estudante do ensino médio, que gosta de provocar seu colega de classe, que por sua vez, está sempre procurando uma forma de pregar uma peça nela. Já na versão em filme, dando continuidade na história, dez anos depois, ela agora é uma mulher adulta, que retorna para sua antiga escola para trabalhar como estagiária. Chegando lá ela reencontra com seu antigo colega de classe com que vivia implicando, e que agora trabalha na escola como professor de educação física. Vale dizer que essa história, também possui uma versão em anime, que por sinal é tão fofa quanto o dorama. Porque ela, conta a história de uma advogada bem-sucedida, e sócia mais jovem de um dos escritórios de advocacia mais prestigiados do país, que tem tudo ao seu alcance, para se tornar uma das melhores advogadas do país. Impulsionada por seus princípios egoístas, e um desejo interminável de vencer, ela está no caminho certo, para se tornar uma das principais advogadas de sua empresa. Mas quando um de seus casos toma um rumo inesperado, ela se vê forçada a deixar seu cargo como advogada, sendo rebaixada no trabalho, para se tornar professora em uma universidade local. Determinada a reconquistar sua posição dentro da empresa, ela faz o possível, para se acomodar em seu novo papel, mas enquanto tentava voltar para o topo, ela conhece um estudante universitário cujo caminho frequentemente se cruza com o seu. Ele é um jovem que apesar de carregar os vardos de um passado doloroso permaneceu forte especialmente à medida, em que seu afeto por ela cresce. Permanecendo ao seu lado, enquanto ela luta para recuperar sua boa reputação na empresa. Esses foram alguns dos doramas mais polêmicos, que quebram o tabu ao trazer um romance com professora. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com indicações, onde os papéis são invertidos comenta aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande beijo para vocês e até a próxima!